Eu venho trazer uma indicação ao qual no ano anterior eu também já realizei ela. Eu gostaria muito que a nossa gestão pudesse contribuir adquirindo um caminhão limpa-fossa para poder nos ajudar nessa parte, principalmente nesse período chuvoso, onde as fossas vêm a encher com mais facilidade, né Luiz? Então, assim, é pensando na população mais carente, que muitas vezes não tem condições de pagar por diversas vezes esse esvaziamento das fossas, que eu venho trazendo aí essa preocupação nesse momento. E a segunda indicação minha, ela trata também na parte da limpeza. Busco aí com os nossos gestores e a nossa secretária de infraestrutura uma ideia de trazer bags, containers, caçambas disponíveis nos bairros por diversas... Eu penso assim que seria em diversos pontos, para colher aí os lixos de entulho ou então até mesmo de limpeza dos fundos de quintais. Não lixos domésticos, não é o caso. Seria apenas lixos de entulho, porque a gente vê que passa o mutirão aí, que temos a empresa que faz a limpeza, só que de repente a gente passa lá naquela rua atrás que já teve o mutirão do bairro, já tem de novo entulho na porta das casas e até mesmo na rua, dificultando a passagem dos veículos e pedestres.